Ó, a gente muda de região aqui, vai pro Vale do Aço, né? É, porque lá a Polícia Militar prendeu quatro adultos pelos crimes de tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e corrupção de menores, por ter flagrado dentro da casa, casa-alvo da operação, né? Um adolescente, ele estava junto lá, né? O chamado Bote Certo, ele foi no bairro Bom Retiro, em Ipatinga. E ao vivo o Marcos tá chegando aqui pra comentar isso com a gente. Marcos Lessa, você tem informação? Por favor, Marcos, boa tarde, amigo. Niko, uma ótima tarde pra você também, pra todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Niko, a Polícia Militar, ela flagrou bem de longe, né? A movimentação estranha nesta casa no bairro Bom Retiro, onde, segundo a PM, funcionava como ponto de venda de drogas. A polícia também flagrou um jovem que repassava substância para outras pessoas que estavam em um veículo. Então, militares foram até essa casa e abordou esse jovem que tem 21 anos. Com ele, a PM encontrou um cigarro de maconha e 180 reais de dinheiro, possivelmente, né? Vindo aí do tráfico de drogas. Durante buscas no imóvel, nesta casa, no bairro Bom Retiro, conforme a gente pode observar nas imagens, foram localizados facas, também foi na residência, tinha duas barras de maconha, além de cartuchos de munições e um revólver, entre outros objetos. Além desse jovem, Niko, de 21 anos, né? Que a polícia abordou logo que chegou nesse imóvel, outros dois adolescentes, sendo um outro de 21 anos e também de 18, e um menor, estavam nesta casa. Eles tentaram fugir assim que a PM chegou nesse imóvel, mas a PM conseguiu abordá-los a tempo. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui no centro de Patinga, e vai responder aí pelo crime de tráfico de drogas e também pela posse de arma ilegal e também de corrupção de menores. Eu volto com você, Niko. É, a bronca tá aí, né? Como a edição colocou ali, a denúncia foi através do 181. Acabei de falar aqui sobre Sabinópolis, Marcos. A população tiver alguma informação, tem que passar, né? Tem que passar. Talvez alguma coisa aí. Ah, pessoal, isso não é importante. Não fala, fala o que você sabe, o que você ouviu. É assim que funciona.